Posso? Miguel, satisfeito com este regresso às competições? Sim, satisfeito. Apagaram um bocadinho o facto de ter estado um ano parado, desde o Porto Alegre do ano passado, e só fizemos 17 km do Porto Alegre do ano passado. Feliz por ter terminado esta baja. Era uma baja que não tinha corrido feição nos últimos anos. Terminámos a baja, uma baja muito difícil. Parabéns à organização que organizou aqui uma excelente prova, casa cheia. Parabéns ao público, foi fantástico ao longo do percurso todo. Nós fomos fazendo a nossa prova, tivemos momentos melhores, outros piores, bons registros. Estes últimos 80 km, depois da neutralização, não entrámos bem no ritmo, atrumeçamos um bocadinho, e pronto, e acabamos de perder aqui um bocadinho o terceiro lugar. Furámos de manhã, tivemos um bom ritmo na lama, nos corregadil, mas pronto, satisfeito. Fizemos quilómetro, o carro portou-se bem, e agora é pensar no que nos resta até o Dakar. Já te sentes com mais voo para o Dakar? Pelo menos com um bocadinho mais, já me sentei dentro do carro de ruído. Agora ainda falta ritmo, ainda falta quilómetros, ainda falta muita coisa, e sobretudo no outro tipo de terreno que não este, que eu acho que não vou encontrar esta lama na Arábia Saudita. Parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.